Fala pessoal, já sabem o que vão fazer nesta semana? Então preparem-se para as dicas de eventos da Agenda Cultural. Sexta-feira, dia 17, às 8 da noite, o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio de Recife, Pernambuco, recebe palestra com Rinaldo Soares. O tema é a visão espírita do Carnaval. Também nas sextas, às 8 da noite, tem palestra com Fábio Dionísio sobre tratamentos e cirurgias espirituais. O encontro será na União Fraternal Raul Curi, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Domingo, às 8 e meia da manhã, ocorre o quarto encontro estadual de evangelização de bebês na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O encontro terá dinâmicas, contação de histórias, painéis, músicas e muito mais. Para detalhes, entre em contato pelo número ao lado. Para encerrarmos também no domingo, às 9 da manhã, o Núcleo Espírita Persevere de Olinda, Pernambuco, recebe o 18º Seminário para Ampliação da Consciência. O tema é Magnetismo e Espiritismo, Ciências Gêmeas. Para mandar a sua sugestão de evento é muito fácil. Basta mandar um e-mail para agenda.tvmundomaior.com.br. Confira também toda a nossa programação no canal do YouTube. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!